Não é dia de jogo, mas sim de casamento no Mineirão. É a primeira vez que o estádio recebe um evento desse tipo. A cruzeirense Iara e o atleticano Bruno resolveram selar a União na beira do gramado do gigante da Pampulha. E o resultado dessa história você confere agora. Levantar essa bandeira da paz aí, porque futebol é rivalidade, ninguém é inimigo de ninguém. A gente está aqui também para simbolizar isso, simbolizar a paz no futebol. Estou ansioso, é igual já falei, para mim hoje é como se o Gal estivesse disputando o Mundial. Mas ainda é igual eu falo, eu acho que é um pouquinho a mais porque é o casamento, né? Então por tudo que gerou o casamento, por tudo que aconteceu no casamento, então a expectativa com certeza é muito maior do que um jogo. Então, coração a mil, nervosa, ansiosa, louca para ver se realmente vai sair tudo conforme planejado. Eu acho que cruzeiro e atlético saem vencedores, por quê? Porque o amor falou mais alto, o amor, o respeito, é isso que importa. Durante a cerimônia, um pedido de paz entre as torcidas. Um recado para lembrar que futebol é diversão. Nós amamos e nós dois amamos o futebol. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo, de pedir a todos aqui que façamos um minuto de silêncio, em homenagem a todas aquelas pessoas que foram mortas, vítimas de violência, dentro e fora dos estádios, por motivo de futebol, de torcida. Os padrinhos e madrinhas são de times rivais, mas hoje estão unidos e mandam um recado para os noivos. Iara e Bruno, desejo toda a felicidade para vocês, que seja um casamento sem cartões amarelo, muito menos cartão vermelho, que seja um casamento apenas de vitórias. Parabéns! Com muita alegria que eu estou aqui hoje. Foi linda a cerimônia e eu quero desejar a vocês que Jesus abençoe grandemente a vida de vocês. Depois da cerimônia, os convidados puderam participar de uma recepção na zona mista do estádio. O Cruzeiro ainda levou uma surpresa para os noivos.